Ele vai melhorar, Pietro. Eu sei, amiga. Eu só tô com saudade do Estrelinha. Chegar em casa, ver ele correndo, pulando em cima de mim, dando bem na minha cara, depois de... Depois do quê? Nada. Aqueles idiotas mexendo com você de novo. Esquece isso, Luna. Enquanto ele não volta, não esquece que eu tô aqui pra tudo. E aí do contato que vier mexer com você de novo. Valeu, amiga. Olha, agora eu preciso ir. Meu pai vem depois do almoço pra comemorar o aniversário dele. Inclusive, eu tô fazendo uma surpresa. Você quer ir também? Ele ia amar te ver lá. Desculpa, amiga. Não vai dar. Por que não? Desculpa, Pietro. Não vai dar mesmo. Homem a gente vê na escola. Por que você sempre faz isso? Por que você sempre faz isso? Leonardo, abaixa isso. Moleque idiota. Ele não veio, amor. Eu tinha certeza que ele ia vir hoje. Todo dia eu me sinto cada vez mais sozinha. Eu chamei a Luna pra vir, mas ela não quis vir de novo. Se você estivesse aqui... Talvez, talvez eu não ia me sentir tão sozinha. Luna, o que aconteceu? Vem, entra. Pietra, sabe por que você é a única pessoa que eu faço questão de ver todo dia? Porque você é tudo que eu tenho. Você tem um jeito meio estranho de demonstrar. Eu sei, amiga. Eu sou péssima. Não, você não é péssima. Mas às vezes é meio difícil de te entender. As coisas são muito difíceis lá em casa. Tem semanas que eu não vejo minha mãe sóbria. Que eu não vejo meu irmão sair do quarto. Isso pra não falar daquele inútil do meu quadrasto, que não quer nada com a vida e arrasta a minha mãe com medo. Parece que quando meu pai se foi, ele levou minha família junto. E por isso que eu sempre fujo quando você me chama pra ficar com vocês. Eu não sei o que falar. Sua família é tão perfeita. E eu não sei lidar com isso. Me desculpa, amiga. Deveria te valorizar mais. Luna, você é minha melhor amiga e você sabe disso. Ninguém quer ser amiga da menina estranha. Você podia ser maldosa igual a todo mundo, mas pela minha sorte... E para de achar que minha família é perfeita. O meu pai não apareceu. Eu fui uma idiota de achar que ele ia largar o trabalho pra passar o dia comigo. Nem minha madrasta fez questão de estar aqui. Eu não tenho mais ninguém, Luna. Só você e o Estrelinha. Te amo, amiga. Eu sei que às vezes eu não facilito, mas você nunca desiste de mim. E sabe que nem eu de você. Quem precisa de família de sangue, né? Vamos na cozinha? Sobrou muito, vou embora. Obrigado, amor. Legenda Adriana Zanotto